Olá a todos! A aula de hoje é sobre o homem administrativo, dando continuidade ao nosso curso de teoria comportamental. E nessa aula você vai aprender sobre o que é o homem administrativo e como é o processo decisório deste homem administrativo. O homem administrativo é o foco, a maneira como o homem é visto dentro da teoria comportamental. Se você lembra de ter estudado as outras teorias até aqui, você vai lembrar que nós já vimos o homem econômicos, já vimos o homem organizacional, o homem das organizações, já vimos várias maneiras, o homem social, várias maneiras de enxergar o homem dentro dessas teorias administrativas. Essa aqui é mais uma e você vai entender melhor agora. O que vem a ser então o homem administrativo? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o homem administrativo é um tomador de decisões. Ora, ele está em uma organização, ele está em uma posição de poder, onde ele escolhe qual vai ser o próximo caminho, qual vai ser o próximo passo. Então, o homem administrativo é um homem que toma decisões. Já o homem administrativo, ele não toma decisões de qualquer maneira, mas ele procura a decisão mais satisfatória. Para tomar uma decisão, é necessário ter vários cursos de ação, ou seja, quando você precisa decidir algo, você tem várias escolhas a fazer. Dentro das organizações, isso acontece o tempo todo com o administrador. Ele tem vários cursos de ações, várias maneiras que ele pode conduzir uma situação e analisar uma situação. Então, ele precisa escolher a melhor maneira? Não. Por quê? Porque é impossível saber a melhor maneira. É impossível, dentre uma série de possibilidades que existem de tomar decisões, é impossível escolher a melhor. Então, ele não sabe, ele não tem todas as variáveis, ele não tem todas as escolhas, ele não pode fazer, ele não pode saber qual é a melhor decisão a tomar. O que ele pode fazer é saber qual é a melhor decisão naquele momento, ou seja, qual é a decisão que mais satisfaz a situação que ele está enfrentando naquele momento. Diferente quando a gente lembra ali do Homo Econômicos, né? A gente lembra da teoria científica, onde nós tínhamos o The Best One Way, ou seja, a única maneira de se fazer, ou seja, existe a melhor maneira de se fazer algo. Era o que Taylor falava, né? Olha, dentre essas maneiras de se analisar esse trabalho, e dentre esses vários cursos de ação, existe um que é o melhor de todos, é esse que deve ser seguido. Aqui não é assim que se pensa o homem administrativo, não se pensa como homem econômico, que só estava ali em prol de tomar decisões para ter bens materiais, melhor salário, e que só tinha uma maneira de trabalhar que Taylor julgava ser a melhor. Não. Aqui nós temos alguém que tem uma série de possibilidades de decisão a tomar, e ele não tem capacidade humana para analisar qual é a melhor. Então ele precisa tomar a decisão que mais vai satisfazer, ou seja, vai ser a melhor, vai, mas não porque é a melhor de todas, e sim porque é a melhor naquele momento, com base naquilo que ele tem de informação dentro da organização para tomar a decisão. Basicamente aqui, esse é o homem administrativo. Se eu tenho várias possibilidades de decisão, eu tenho que tomar qual é que mais satisfaz a minha situação naquele momento. E como é que o homem administrativo, como é que ele decide, né? Qual é o processo decisório dele? Existem três passos. É três passos não, perdão. Existem três pontos, que são. Primeiro ponto. Esse homem administrativo, para ele poder escolher a decisão que mais satisfaça ele naquele momento, ele precisa seguir certos padrões, para evitar a incerteza. Então, na organização, ele vai ter uma série de regras, ele vai ter uma série de condutas que ele já pré-estabeleceu para que ele possa tomar uma decisão, na tentativa de sempre seguir o mesmo padrão, a mesma rotina, para que ele não lide com situações incertas. Outro ponto que o homem administrativo leva em consideração é que ele não pode alterar essas regras. Ou seja, existem regras, existem padrões, rotinas que ele deve seguir para tentar evitar essas incertezas. Porém, ele não pode alterar essas regras. Exceto se ele estiver em uma pressão muito grande, passando por uma crise dentro da organização, aí ele pode pensar na alternativa de alterar as regras que já existem. Mas, no geral, ele tem que seguir aquilo ali que já está pré-estabelecido. Ele não faz nenhuma alteração. E, por último, quando esse homem passa por uma mudança, quando esse homem administrativo passa por uma mudança muito abrupta, uma mudança súbita, ou seja, acontece alguma situação na organização, um ambiente que a organização está inserida, e ele precisa reagir àquela mudança, àquela transformação abrupta que houve, então ele se ajusta lentamente. Por quê? Porque ele não quer criar uma nova série de regras para lidar com aquela nova situação. Ele tenta, com as regras atuais, com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele já enfrenta, com aquilo que ele já tem nas mãos, ele tenta lidar com essa mudança. Embora a gente saiba que uma mudança abrupta envolve também alternativas, cursos de ações abruptos, diferentes do usual. Mas, por ser um homem administrativo que não quer alterar as regras, que quer seguir um padrão, uma rotina, embora ele se veja obrigado a fazer isso, essas mudanças acabam acontecendo muito lentamente. Então, esses são os pontos do homem administrativo. Resumindo, o homem administrativo é um tomador de decisão. Ele está na frente de algo, de uma organização, ele tem o poder nas mãos, ele precisa tomar decisões o tempo inteiro. E tanto que se diz que o administrador é um tomador de decisões. E, ao mesmo tempo, essas decisões, elas precisam ser as que mais satisfazem a situação que ele está vivendo. Quando ele faz isso, então, basicamente, ele está ali tendo a postura de um homem administrativo. Esses assuntos, esses pontos principais que eu toquei aqui são pontos que caem muito em concurso. Ok? Legal? Então, é isso aí. A gente se vê na próxima aula. E aí E aí E aí